E dando início à nossa culinária sociocultural, hoje com as dicas do alemão, o chefe Roku Kufner, que semana passada passou uma excelente receita para vocês de uma calda de cranberry. Molho de cranberry. Molho de cranberry. Ok, estamos de volta e hoje eu vou mostrar para vocês a minha versão da lentilha servida na ceia de Rebellion. Demos aqui os nossos produtos que vamos precisar, a lentilha, costelhinha, cebola e alho, batata e cenoura. Vamos começar primeiro a picar a nossa cebola, bem pequenino, ninguém gosta de pedaços grandes de cebola, nós vamos picar bem pequeno. Cebola cortada, vamos no alho, o alho só. O alho também picadinho ou em filete? Esmagar e dar uma picadinha rapidinha. Viu pessoal, como é que ele faz o alho? Esmaga ele e só passa a faca em cima para cortar um pouquinho menor, aí tu pode juntar tudo um pouquinho mais. Agora vamos cortar a batata em cubos nem muito pequenos e nem muito grandes, mais ou menos assim, porque a nossa lentilha vai demorar uma meia hora, 40 minutos para cozinhar. A cenoura podemos cortar um pouquinho menor, porque ela ainda demora mais que a batata para cozinhar. Então vamos cortar ela desse tamanhozinho assim. E dá uma alegria no prato, né Robo? Mudando o estilo da lentilha. A lentilha aqui normalmente é feita sem a adição desses legumes, mas eu acredito que dá uma diferença, acrescenta um pouquinho de sabor, fica um pouquinho mais colorido, mais saboroso e é basicamente a versão alemã da lentilha. Costela, a costela é para acrescentar um pouquinho de sabor, né, vamos cortar ela só cada osso por si. Costelinha põe mais inteirinha assim. Pronto, inteirinho, né, para depois tu pode tirar e comer com uma mão mesmo, né. Então, vamos já para a panela. A primeira coisa que vamos fazer, e isso é uma das minhas dicas de hoje, muito importante para criar sabor é fritar no início de tudo a cebola e o alho. Então, o que eu vou fazer, vou adicionar um pouquinho de óleo na nossa panela quente, tá. Vou adicionar a cebola e o alho para fritar. O importante é, quando fritarmos alho e cebola, basicamente o que nós fazemos é caramelizar essa cebola e esse alho. Essa caramelização cria sabor, cria cheiro também, né, então é muito importante essa fritura no início da cebola e do alho, para realmente criar um sabor, para ficarmos com uma lentilha bem saborosa no final. E aquele cheirinho que já vai tendo. Isso, se espalha por casa. Onde está? Todo mundo vem olhando o que está fazendo. Tem comida boa, tem comida boa saindo do fogão. Como vocês podem ver, está bem quente a fritideira, a nossa panela. Não queremos dar muita cor na cebola e no alho não, mas queremos deixar fritar um pouquinho, caramelizar um pouquinho, para criar aquele sabor que eu estava falando. Já criamos a base para a nossa lentilha, ok? O próximo passo agora, vamos adicionar batata e cenoura para fazer a mesma coisa que fizemos com a cebola. Para dar uma leve caramelizada na batata e na cenoura. Exatamente. Vou tirar rapidinho a nossa. Pode passar para cá. Podemos adicionar ao mesmo tempo, porque cortamos ela em tamanhos diferentes, para ela poder cozinhar igualmente. Então tá, gente, olha só. Estamos fritando também a batata e a cenoura e eu acho que já dá para parar, ok? É só realmente dar uma leve fritadinha no início. O próximo passo é acrescentar a nossa lentilha, ok? A lentilha e a água. A água um pouquinho mais para cobrir e um pouquinho a mais. O que nós temos que fazer agora, Joana, é deixar cozinhar, tá? Vou colocar a tampa para não perder muito líquido. Mas antes disso, vamos temperar com um pouquinho de sal. Temperinha necessária. Muito importante. A vida precisa de tempero. Sem tempero não vai nada. Um pouquinho de pimenta. Eu estou usando aqueles moedores aqui, para comprar prontos no mercado. Antes eu vou colocar a panela para cozinhar a nossa lentilha. Por último, vou acrescentar a nossa costelinha, defumada. É, Joana, que vai dar aquele sabor especial para a nossa lentilha. Ok? Tudo certinho. Tampa. E agora aproximadamente o quê? Uns 20 minutos? Uns 30 minutos? Está aqui em 20 minutos. Eu vou dar uma olhadinha, né? Pode ser que vai precisar mais uns 10 minutos depois. Mas eu acho que em total umas 30, pode ser 40 minutos e eu acho que está pronto. Ok? Então agora deixa cozinhar. E cozinhe. Ó, Joana, olha aqui a nossa lentilha. A nossa lentilha. Gente, só um pouquinho. O cheiro que está esse estúdio aqui, essa cozinha, vocês não têm ideia. Maravilha. Fiquei com fome até. Ó, olha aqui, Joana. Está prontinha a nossa lentilha, uma consistência boa, tá? Vou desligar ela agora, está prontinha. E só o último toque, o toque do alemão. O toque do alemão. Para terminar essa lentilha, é um produto muito típico alemão. Então, o que eu vou fazer agora, só desliguei a panela e só para terminar vou colocar uma boa colher de chá de mostarda. Essa mostarda vai dar um aroma bem diferente e muito legal à nossa lentilha. Joana, nossa lentilha está prontíssima para degustar. Então agora é hora de servir e degustar. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. E agora a nossa lentilha com toque alemão. Para modificar um pouquinho aí a entrada de ano, coisas novas. Já está pronta, por favor, ropa, faça as formas. Está pronta, Joana, olha aqui ó. Que maravilha. Meu Deus. Cheirosíssimo. Cheirosíssimo. Hum. Deixa eu te servir. Por favor. Ó, uma patadinha, cenourinha. Que delícia. Opa. Para você. Para mim, eu gosto de uma costelinha junto. Pode botar a costelinha. Aí, mas, ó Joana, antes de degustar, temos que, claro, abrir essa cara de champanhe. Vamos fazer um brinde para desejar a todos vocês desde já que 2015 seja um ano de muita fartura, um ano de sucesso, de realizações, de saúde principalmente, para a gente poder conseguir realizar todos os nossos objetivos, todos os nossos sonhos. Quase, 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 quase. Cuidado lá atrás. Ó. 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 Feliz 2015. Joana, para você. Vamos lá. Um para mim. Joana, Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. E para todos vocês também. Todos vocês. Feliz Ano Novo. Feliz 2015. Saúde. Saúde. Tchau, tchau.